Dia das bruxas aqui, dia de Halloween, a noite fria em Estocolmo, fria, mas não tão fria como eu imaginava, né? Quando a gente pensa em Escandinávia, a gente pensa em neve. Há poucos dias atrás estava nevando, mas agora está tranquilo, está bem controlada a situação. Perto do que eu já peguei na Bielorússia, na Ucrânia, está tudo tranquilo. E esse é o Palácio Real. A rainha da Suécia é brasileira, né? A rainha Sílvia. E ela é... só que ela é emprestada, obviamente, né? Ela é casada com o rei. E aqui é o Palácio. São dois palácios reais, então não sei se ela mora aqui ou se ela só se reúne aqui. Enfim, as reuniões importantes. Amanhã eu vou procurar saber. Está à noite, então eu só fiz esse videozinho mesmo para dar uma geralzona, porque o Palácio deve ficar mais bonito de dia. E aí é o Parlamento. Olha que lindo o Parlamento. Na beira desse rio lindo também, olha. Ali do outro lado do rio. A cidade é uma beleza. Estocolmo é linda demais. A cidade mais bonita da Escandinávia merece o título que...